Em uma penitenciária misturada com laboratório, detentos participam de experimentos com drogas que controlam as emoções. Essa é a sinopse de Spider-Head, filme distribuído pela Netflix, com Chris Hemsworth, June Smollett e Miles Teller no elenco principal. A direção é do Joseph Kosinski, mesmo diretor do Top Gun Maverick recente, e alguns outros filmes que vão entrar nesse papo de alguma forma e explicam porque Spider-Head, digamos assim que não chegou lá no que ele poderia chegar. Antes de continuar rapidinho, se inscreve no canal e também deixa o like. A boa ideia do filme vem de um conto chamado Escape from Spider-Head, escrito para a revista The New Yorker. E eu falo isso de cara porque os pontos mais positivos aqui do filme estão justamente na sua premissa, que eu vou chamar aqui de ideia para ficar mais evidente. Trazer isso dos experimentos em pessoas condenadas pela justiça já nos faz pensar bastante sobre o sistema penitenciário, sobre o valor de uma pessoa que está presa, que está afastada da sociedade porque fez alguma coisa contra a sociedade, fala sobre ética, sobre moral, e faz pensar sobre diversos assuntos ligados a poder e controle, bem como também um assunto até mais comercial, como o lance da indústria farmacêutica. O problema é que o filme não sabe trabalhar nenhum, absolutamente nenhum, desses tópicos. O primeiro ato aqui tem mais ou menos 40 minutos, vai até quase a metade do filme, que é quando acontece o grande incidente citante que muda o andamento da história. Isso geralmente fica em torno de 15 minutos, por ali. Eu não estou dizendo que isso é ruim, tá? Não mesmo. Não é. Pode ter filme que nem tem divisão de atos e continua sendo bom. Mas nesse caso específico, demonstra que o roteiro não sabia sair da premissa, ou seja, desse início aqui, que inclusive foi como eu vendi o filme. Ele não sabia pegar esse tema, criar conflitos ricos e destrinchá-los ao longo da história. Por um momento, eu lembrei do Excelente Ex Machina, filme pequeno que parte de uma ideia excelente e trabalha essa ideia a partir de diversos olhares e situações. Ou seja, pega a mesma ideia, coloca na situação X, depois na situação Y, depois na situação Z e você vai dizendo, nossa, peraí, eu recebi todas essas ideias e ainda tenho que pensar? Que legal. Isso é o exato oposto do que acontece em Spider-Head. Se você pensar nas questões mais densas, ótimo. A culpa foi sua, porque o roteiro jamais nos convidou a isso. Jamais. Pelo contrário. Ao se entregar a uma galhofa totalmente sem noção, lá no momento muito chave da história, ele te afasta a pensar sobre isso e diz assim, não cara, só fica aí mesmo. Mas esse é um tipo de premissa que não tem como tratar de maneira leviana, não tem como só, ah, fica aí mesmo, não é assim, não, 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 gente. As regras colocadas são muito confusas. A história ora quer parecer inteligente, ora quer entregar uma certa aventura. O que não faz tanto sentido é em se tratando de uma trama que poderia, só e somente só, encaixar-se na ficção científica, inclusive pelo tamanho do filme. É um elenco curto, são poucas locações, é um assunto bem delimitado, coisas que, quando bem utilizadas, resultam em filmes excelentes, inclusive queridíssimos, que aquecem o coração e ficam bem marcados para aqueles que assistem. Porém, o filme se enfraquece e se apequena o tempo inteiro. As elipses narrativas, como eu já disse, praticamente não existem. Nenhum macro-conflito, ou seja, nenhum grande problema gera micro-conflitos, no caso, micro-problemas. E a partir disso, em história convincente, que não seja só sobre torcer para a glória ou para a desgraça de um ou outro personagem, mas que sim você sinta junto com aquilo que você está assistindo, que traga questionamentos, no mínimo éticos, no mínimo mais introspectivos. O Poço é um filme bem pequeno, só que tão bem construído que se passa também como um bom exemplo de como, às vezes, você fechar demais a lente e, a partir desse fechamento de lente, você criar vários micro-temas se faz bem mais relevante do que inventar uma aventura vazia. Ainda assim, enquanto não degringola de vez, mostrando que não sabe o que quer ser, é interessante notar a boa direção do John Kozinski e o domínio que ele tem em fazer um filme que se equilibra entre o banal e o complexo. Isso esteticamente falando, não textualmente, porque aqui é como se ele estivesse dirigindo uma Ferrari com um limitador de velocidade ou pior, é como dirigir uma Ferrari com um chassi de Gol, com a parte de dentro e o motor e etc de um Gol. A direção dele para nas aparências, para no superficial e não consegue salvar o roteiro muito deficitário da dupla Paul Wernick e Rich Reese, que juntos escreveram Deadpool, Vida, Zombielandia e alguns outros filmes que explicam bastante porque o terceiro ato desse filme se entrega a uma galha ofada sem precedentes. E o próprio Kozinski também tem um filme que cai um pouco nisso, dois na verdade, o Tron Legacy, que é o remake do Tron, e também o Oblivion. O Oblivion é outro que tem uma ideia muito bacana, mas na execução você diz assim, tá, beleza, volta só um pouquinho e vamos continuar pensando sobre o que você apresentou lá no começo? Então, acho que o problema tá muito aqui em quem foi escolhido pra adaptar essa boa ideia, esse bom conto aí, que é o Spider-Head. Eu vejo esse filme como um desperdício, como dizem hoje em dia, né, é um roteiro de centavos assim, um roteiro, um trabalho, um filme, quer que seja, que não nos leva pra canto algum assim. Pelo contrário, faz a gente ficar ali numa inércia tão chata, tão chata que eu me pergunto se não era melhor ter ido só ler o conto que já bastasse, né, já que é ele a melhor coisa que tem nesse filme aqui.